Mais um dia de folia ou simplesmente de folga para muitas pessoas. Amanhã ainda é carnaval. E agora vamos ver como estará o tempo para esta terça-feira. A previsão neste feriado está combinando mais com descanso do que com festa. Um ciclone extratropical na costa do Uruguai vai influenciar o tempo aqui no estado, trazendo muita chuva amanhã com possibilidade de temporais e rajadas de vento de até 90 km por hora. Com o dia mais fechado, as temperaturas se mantêm amenas. Quem mora na região metropolitana deve se preparar para um dia com grande volume de chuva. Em Porto Alegre faz 20 graus pela manhã. Terça-feira chuvosa também em Tramandaí, no litoral norte. Máxima de 26. A Serra Gaúcha pode ter temporais ao longo do dia. A tarde faz 25 graus em Caxias do Sul. Chuva intensa com ventos fortes na região da Campanha. Máxima de 26 graus em Bagé. Já no oeste, a condição para precipitação é menor. Céu nublado e máxima de 28 em Alegrete. O Hospital Santa Luzia de Capão da Canoa inova com um sistema online para que pacientes de familiares possam acompanhar os procedimentos realizados. A instituição é uma das referências no litoral norte em traumatologia, ortopedia e doenças vasculares. E recebe incentivos do programa Verão Numa Boa. A espera por notícia de um paciente na emergência pode ser longa. Para facilitar, o Hospital Santa Luzia aderiu à tecnologia e inaugurou uma ferramenta online de acompanhamento de pacientes. Nós temos a pesquisa de satisfação do cliente, nós todos, e temos o SAC. E o pessoal escreve, através disso, a sua grande dificuldade de receber informações, principalmente dos pacientes que entram aqui na emergência. Então, nós trabalhamos todo ano, treinamos o nosso pessoal com quatro horas de treinamento, para que o pessoal pudesse entender a importância da informação para os familiares, para tranquilizá-los. No veraneio, o número de pacientes em potencial triplica em Capão da Canoa. No ano passado, foram quase 90 mil pessoas atendidas na emergência do Santa Luzia. Um tótem de autoatendimento na entrada e monitores integram o sistema que divulga quais procedimentos estão sendo realizados com os doentes. Este procedimento, então, visa, na verdade, a agilidade do atendimento para que esse paciente não espere, né, por um período prolongado. E ela já classifica esse paciente. Sendo vermelho, ele passa imediatamente à sala de emergência do hospital. E sendo amarelo, ele guarda no atendimento, em prioridade também de atendimento, em até 15 minutos. Esses pacientes, que são verdes e azuis, do município de Capão da Canoa, a gente faz a referência e contra-referência com os postos de saúde de 24 horas do município. No litoral norte, o Santa Luzia é referência em doenças vasculares, que exigem ações rápidas de uma equipe médica. Por isso, a instituição implantou a telemedicina. Nós estamos implementando já há algum tempo, mais de um ano, o atendimento de trombólise de AVC isquêmico. Nesses casos, uma equipe de neurologistas, 24 horas conectadas ao sistema de saúde de Mãe de Deus, avalia, em conjunto com o médico da emergência, a necessidade e a possibilidade de os pacientes com AVC isquêmico agudo receberem um trombolítico. Essa equipe dá o suporte através de uma câmera de altíssima definição que permite o acompanhamento em tempo real da evolução do quadro, da administração da medicação, da verificação dos sinais vitais do paciente. Inicia na próxima semana a campanha de vacinação do papilomavírus humano, o HPV. O objetivo é vacinar em todo o Brasil 80% das meninas entre 11 e 13 anos, que ainda não tenham iniciado sua vida sexual. Somente no Rio Grande do Sul existem 258 mil adolescentes nesta faixa etária. O HPV é contraído pela relação sexual e é um dos principais causadores do câncer de colo de útero nas mulheres. As vacinas estão sendo oferecidas no Sistema Único de Saúde. A primeira dose será aplicada nas escolas gaúchas entre os dias 10 de março e 10 de abril. A vacina deve ser administrada em três doses. Ela, na verdade, foi licenciada nos Estados Unidos em 2006, então já existe muitos dados sobre a vacina. Então ela é uma vacina segura. Os efeitos colaterais são mais locais, que seria dor e vermelho no local de aplicação da vacina. Às vezes pode dar um pouco de náusea, cefaleia, mas não há praticamente risco de reações severas. O HPV é identificado nas mulheres no exame ginecológico. E diferente do que se pensa, o HPV ocorre também nos homens. O preservativo, na verdade, ele protege o pênis, mas não a base do pênis e a bolsa escrotal. E na mulher também, ali nos grandes lábios, também não há proteção. Então, realmente, a vacina pode garantir essa proteção. Os sintomas, então, são as verrugas genitais, que podem se apresentar nesses locais, vagina, ânus e pênis, e também as lesões oncogênicas. E para fazer a vacina, basta ir a um posto de saúde portando cartão de vacinação ou um documento de identidade. Cada adolescente deverá tomar três doses. A segunda, seis meses após a primeira. E a terceira, cinco anos após a primeira aplicação. Em 2015, a vacina passa a ser oferecida para pré-adolescentes de 9 a 11 anos. A campanha da fraternidade, que será lançada na quarta-feira de cinzas, discute esse ano o tráfico de pessoas. Uma estimativa das Nações Unidas mostra que esse tipo de crime pode chegar a movimentar 32 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Para mudar essa realidade, é preciso denunciar. Passaporte na mão e viagem marcada. Por ano, milhares de brasileiros deixam o país em busca de uma vida melhor no exterior. Mas o sonho, muitas vezes, pode se tornar um engano, um pesadelo. Um diagnóstico feito pelo Brasil em parceria com a ONU, mostra que entre 2005 e 2011, pelo menos 475 pessoas foram vítimas do tráfico humano. O tráfico de pessoas é caracterizado pelo aliciamento de pessoas no seu lugar de origem, a sua retirada desse lugar, com o objetivo de levá-la até um outro local com fins de exploração. Segundo a ONU, a estimativa é que o tráfico humano pode movimentar anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Somente a exploração sexual é responsável por 85% deste valor. Mas os criminosos também aliciam suas vítimas para outros tipos de tráfico. A exploração do trabalho, da mão de obra, portanto, submeter essas pessoas a trabalho degradante, o que a gente chama de trabalho, condição análoga de escravo, em outro local, seja mesmo a retirada de órgãos para fins de tráfico de órgãos. Mesmo parecendo uma realidade distante, o tráfico de pessoas está bem presente aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, o Estado é principalmente uma rota de passagem. O Rio Grande do Sul, ele é, infelizmente, tanto um local de aliciamento como também um local de passagem, especialmente um local de passagem de pessoas. Então, estima-se que em torno de 40 rotas haja aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Rotas tanto de aliciamento como de passagem de pessoas de outros países, especificamente por conta da nossa fronteira seca Uruguai e Argentina, que são aliciadas nesses países e passam, tem como rota o Estado do Rio Grande do Sul e daqui, então, são enviadas a alguns outros estados brasileiros, especialmente o Nordeste e, em especial, outros países, no caso, Europa e Estados Unidos. Este ano, a campanha da fraternidade vem para combater essa violação aos direitos humanos. É um problema que não é bem percebido por toda a comunidade. Por isso que é importante refletir, conscientizar, para que possamos ajudar estas vítimas, seja no trabalho, seja na prostituição, seja na doação de órgãos, seja até da adoção de crianças, não se cometa este crime no nosso país e no mundo inteiro. Mas, para acabar de vez com o tráfico humano, além das campanhas, é importante denunciar. Quando alguém desconfiar, especialmente do aliciamento, é muito importante fazer essa denúncia para nós, porque a gente quer pegar na raiz, ainda antes de as pessoas serem levadas para fora do país, porque, obviamente, uma vez que elas já estão fora, isso dificulta a nossa ação. Então, é muito importante, se alguém investiga e percebe uma situação que parece ser um aliciamento de uma menina para quem está sendo prometido um trabalho muito bem remunerado no exterior, mas sem maiores detalhes, então isso tem toda a cara de ser tráfico de pessoas. E a gente solicita a sensibilização da sociedade para que, efetivamente, não silencie e denuncie para nós podermos terminar com essas quadrilhas e com essas rotas que produzem uma violação grave dos direitos das pessoas que são vítimas desse crime. O Jornal da TVE termina aqui, lembrando que a TVE transmite, daqui a pouco, às 11h30 da noite, o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre. Não perca! Uma transmissão em HD histórica aqui para nós. E mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, a primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você! Boa noite, bom Carnaval! E aí